E aí galera do YouTube, aqui que você fala o Lobo Aqui é a Pami Do Casal na Mente, episódio número Número 8 Da nossa série de Saints Row E a gente tava pensando aqui Vamos trazer, não vamos trazer, vamos trazer Vamos trazer Então trouxemos Porque tem algumas pessoas Que tão acompanhando e querem E querem ver essa série Então se você é uma dessas pessoas Preciso muito do seu comentário Mas muito mesmo assim Pra gente continuar Um comentário, um like Se você gosta dessa ideia Dessa loucura aqui Você vê que dá pra assaltar pessoas Dá pra assaltar? É, deixa eu olhar uma pessoa aqui Nossa, não era isso que eu queria fazer Deu uma voadeira, desculpa Isso não é assalto Vou chegar no cara aqui por trás Cara correu Deixa eu achar uma pessoa Essa é a pessoa andando aqui Mulher, para aí Porra, não consigo É só mirar nele Porra, a mulher fica puta comigo Ela tipo, deu um soco na minha cara Ó Essa aqui vai... É como assaltar as pessoas Nossa, cara Acho que ele não dá muito certo não Ele tá dando muito certo não Só pra mim não matar Eu matei ele primeiro Opa Aqui, ó Essa mulher vai dar certo O que você acha Tá, vai Parei Assalto Assalto, cara Não foge de mim Assalto Tá, não dá Deixa pra lá Deixa pra lá Mas eu... Antes do vídeo eu tava assaltando pessoas Depois a gente tenta de novo Então, então vamos pra missões, né? Vamos Que é agora Quebrar a lei Há muitas maneiras De desestabilizar a simulação Cruzar para o outro lado Vá para a fenda Do biquíni Se você quer encontrar E resgatar os seus amigos Me encontre em... Não, brincadeira Esse cara realmente Cê acha que nós Podemos confiar Algumas gostas Na máquina? O que se fosse trap? O que é o pior que pode acontecer? Eu morro Você morre Nós todos morremos E eu morro Todo mundo morre É verdade, né? Eu morro Todo mundo dorme Tipo, se for uma armadilha Qual é a pior coisa que pode acontecer? Eu morrer Tu morrer Todo mundo morrer É, realmente isso Parece ruim, né? Então vamos logo lá Pra fenda do biquíni Cara, fenda do biquíni Já pensou o que que é? O que que é a fenda do biquíni? Sim Né? Cara, que coisa mais erótica, cara O que que é a fenda? Meu Deus Opa, tem uma parada Muito louca aqui Vermelha Piscando A palma escorrendo lá atrás Eu tô chegando aí Meu Deus Você tá atirando em mim Não, é impressão tua Ah, impressão É só impressão Opa, eu cheguei Cheguei Então O que é isso? Entrei Entrar na fenda? Fechou Tem um episódio Tem um episódio até do Calma Tem que saltar de plataforma Plataforma Mudar a plataforma azul O que é isso? 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 Oi, pai Dá pra subir, dá pra subir Nossa, cara Eu não consigo mais pular nenhuma direito O que é isso? O que é isso? Meu corpo há muito tempo morrido, eu implantei minha consciência no computador principal de simulação há muitos anos. Mesmo que você não tem um corpo, você ainda vai me ajudar. Eu não posso, mas não é, não é, se você me encontrar um corpo físico. Eu posso downloadar minhas métricas de memória para você primeiro. Ah, isso é um bom trabalho para mim. Agora também, agora foi o que foi. Pô, que desprezeiro. Oh, não deu, não deu, não deu, caceta. Não deu, não deu, não deu também aqui para mim. Pô, não acreditei. Ai, que eu deu um bom, quase deu um bom. Quase que eu pulei certinho. Tá vendo, entendeu? Ela já pula caindo. Olha, eu consegui aqui de boa. Não sei o que bate aqui. Agora eu estou com esperto que eu consegui pulando, pulando, pulando direto aqui. Ah, então você vai ganhar agora. Não, não é ganhar, não é competição. Não, três drogas. Não, mas tá terminando ali, já era. Vai ter que fazer de novo. Eu tenho que fazer de novo, sim. Eu já morri, morri de novo. Oh, faltou menos de mil pontos para mim. Bisteza, né? Reiniciar a missão. Vamos de novo, vamos de novo. Nós é brasileiro, nós desiste nunca. Eu não vou terminar isso até que você me diga como você pode ajudar a missão. Tá, eu tenho que conseguir 62 pontos. E viajar entre eles. Oh. Se você puder encontrar a simulação certa, eu posso abrir um português. Não, sem cair, sem cair. Não, sem cair, sem cair, pô. Ah, cair já, ó. Mas vamos falar. Pode falar isso que eu caio. Não, tá, então, pô. Cai bastante, pô. Cai bem. Você não tem nenhum corpo. Você não tem nenhum corpo que eu suspeita. Eu não consigo usar essa... Agora eu já aprendi, ó. Agora eu já aprendi, ó. É só, tipo, pular e não ficar tudo pressionado pra frente, saindo. É só, tipo, pular e não ficar tudo pressionado pra frente, saindo. Agora não caí nenhuma vez, por enquanto. Não se você me encontrar em uma forma física, global, que eu posso downloadar minha memória e acessar com você. Agora, eu tenho um pouco de palavras para o grande ponto. Só que o Realme precisa nos ajudar, porque é 63 pontos. Essa é a minha palavra, e eu pego a minha morte. Além disso... Eita, agora vai! Já foi. Agora tá indo? Tá indo mesmo. Boa Pammies, boa Pammies. Já estamos com 80 e poucos views. Será que tem que ir, meu Deus? A gente ir pra cima. Aí ferrou o vídeo, né? Aí ferro pra mim também. Beleza, prata. Opa, prata é bom. Prata é bom. De novo a gente conseguiu prata, viu? Não lembro se o outro tinha conseguido prata também. Eu consegui prata também, eu acho. Fenda de plataformas completado. Então vamos ver aqui. Oitenta e poucos. Nossa, eu fiz. O ouro era... Nossa, era 100. Nossa senhora, hein? Ah, mas se fosse ter usado aqui, depois deu. É, nós dois juntos ali consegui. Deu ruim. Fendas. A inteligência artificial possui mais fendas escondidas pela cidade. Encontre-as e complete os desafios que a inteligência artificial adicionou à sua lista de missões para ganhar mais recompensas. Parece interessante. Mas aqui ainda... Oh, um monte de cabeçudo aqui. Nossa, cabeçudo. Tu quer ter um cabeçudo assim? Tu quer ter um cabeçudo assim? Não. Nossa, sumiu. Que engraçado. Mata, mata, mata. Toma a mão. Berrações, berrações. Matou, matou. É os bugs. Eles são os bugs. Olha lá, olha lá, olha lá. Essas coisas azuis aqui. Isso aí são... Não sei. Não sei. Não sei o que é isso não. Também não. Volta e meio eu vejo isso aí. É, é, eu não sei direito não. Se alguém sabe, comenta o que é aqueles negócios azuis. Então posso. Meu Deus, olha só essa pessoa. Vou causar um caos aqui na cidade. Ah, eu queria te mostrar tanto... Eu queria te mostrar o assalto. Quero assaltar a pessoa. Vamos lá. Então vamos lá em busca de um assalto. Olha aquilo ali, ó. Que? Uma bola dourada aqui, ó. Ai, é verdade. É que tem muita loucura nesse jogo. Tô levando tiro aqui da polícia. Eu quero saber o que é aquela bola dourada ali. Tipo... Bola de ouro aqui. Peguei. 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 Que que é isso? Não sei. Sabe não? Seeds dourado. É um... Um bagulho muito louco. Tá, então olha, Pamis. Olha eu assaltando alguém. Olha pra mim, olha pra mim. Ai, cadê você? Saiu do lugar. Aqui, ó. Assalto. Pô, eles correm, velho. Não tem essa de assalto. Olha lá, o carinha tá paradão aqui, ó. Então mira nele. Mira nele e fica mirando. Ah, eu assaltei. Isso, fica mirando que ele vai dropar o dinheiro. Você vai ver. Aí, eu dropou o dinheiro. Ai, jogou. Isso aqui também, deu certo. Aí, dropou. Tem que estar de boinhas assim, ó. Tipo, vem de boinhas. Ah, daí agora a polícia vem. Só porque eu tô assaltando honestamente, aqui ela vem atrapalhar. Você tem que manter parado assim, ó. Tem uns que sai correndo que... Não quer ser assaltado. São corajosos. Pô, o cara tá me encarando bonito aqui, ó. Tá tipo foda-se pra mim. É, ele vê esse que vem me bater até. Mas os trabalhadores aqui, ó, eles aceitam. Os trabalhadores? Você pode virar nele aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho uma prostituta trabalhadora. É, pode se dizer que sim. Trabalha deitado. O cara tá tipo foda-se pra mim agora. Então eu vou morrer. Ó, o cara veio me bater ainda assim, ó. Pô, o cara só veio correr na minha frente e saiu correndo. Só veio correr e saiu correndo? Como é que é o negócio? Como é que é essa frase aí? Só veio correr e saiu correndo? Ele veio correndo na minha frente e saiu correndo. Ah, foi bastante sentido mesmo. Faz. Pra mim fez, Keiko. Eu estou vendo aqui, pra mim fez. Cara, isso é um assalto. Sai, cara. Vou pegar a moto da polícia e vou embora. Vou pegar aqui e vou mostrar pra você. Se eu conseguir subir na moto, eu tenho uma comida. Pô, essa moto é alienígena. Não é uma moto, isso aí é um carro alienígena. Não, é. Aqui é moto. Olha. Ah, pra ti é uma moto. Cadê? Ah, tô vendo a moto. Tá vendo agora? Tá vendo agora? Vamos. Deixa eu subir na carona aí então, pra poder encerrar esse vídeo. Oi, caraca. Eu caí de saco na cerca. Vai. Vem. Calma. Preparada. Calma no zero e câmera leve. Aí, subi. Então, pessoal. Esse foi mais um vídeo de Saints Row. Não esqueçam de comentar se vocês gostam de ver essa zoeira aí. A gente tem mais um monte de missão e a gente quer tentar entender a história com vocês, né? Primeiro a gente tava preso na simulação, agora a gente sabe como sair. Só que tem alguns limites, né? E tem aquela parada de a gente conseguir hackear a simulação pra poder chegar ali no alienígena principal e matar ele. Então, tem bastante coisa massa pra aprender mesmo. Mas depende de vocês. Depende muito se vocês tão curtindo isso. Se vocês querem continuar. E se não tão curtindo, deixa sugestões do que você gostaria de ver no canal. Então é isso. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Forte abraço. E até mais. Até mais. Até mais.